Olá, boa tarde, está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade, linda essa música, quem escuta gosta muito, Money for Nothing, quando eu escuto eu gosto demais, Dire Straits, excelente a música, TV Verdade, o único programa da TV brasileira que toca clipe velho, sejam bem-vindos, falar em velho, está conosco o cidadão Eder, está conosco o doutor Ricardo Tavares, está conosco também ele que é o nosso convidado jovem de hoje, o promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, doutor Lélio Braga Calhau, doutor Lélio, muito obrigado pela Brasileira, obrigado pelo convite, gente, doutor Ricardo, sabe do que que o doutor Lélio, entre outras coisitas, é especialista? Dívida, doutor Ricardo, o senhor está devendo? Como tanto brasileiro e muito. Cidadão Eder, o senhor está devendo? Nossa, muito, bastante, excessivamente, demais, com certeza. Então, seus problemas acabaram, porque o doutor Lélio chegou. Doutor Lélio, falando sério, é verdade que mais de 80% da população brasileira tira Música, tem dívida para pagar? Olha, dados da Confederação Nacional do Comércio, de outubro de 2016, apontam que 62,1% das famílias brasileiras estão endividadas. Mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas? É, é um caso de verdadeira epidemia social. Um grupo social relevante da população tem dívidas e não consegue pagar. Vamos fazer uma pesquisa só aqui na mesa. Eu estou endividado, cidadão. Também, estou nessa. 50%. Doutor Ricardo? Completamente endividado. Só falta o senhor. Quase nada. Quase nada? Só aqui, 100% de endividado. Só aqui nessa mesa, 100% de endividado. Eu queria imagens de dinheiro, o povo parece que insiste em ficar com videoclipe, mas nós temos imagens de isso, de dinheiro, que pelo menos, doutor Lélio, na televisão a gente consegue ver, né? Aquela de 100, aquela verdinha é a nota de 100 que apareceu. Ela chega e some rapidinho, né? Agora, se tiver imagem de cartão de crédito, a minha pergunta principal para o senhor, e o povo já está perguntando aqui no Twitter. Doutor, a dica é ter três cartões de crédito e pagar sempre na melhor data? Enquanto ele tira a música, o senhor responde. Só um minuto, porque está uma baderna. Eu não estou pedindo música, eu estou pedindo imagem, estou fazendo uma pergunta séria sobre cartão de crédito. Eu vou fazer a pergunta de novo para o senhor promotor de justiça responder. Doutor Lélio, as perguntas estão no Twitter, aqui para o senhor, a imagem é de cartão de crédito agora, o povo acordou. É importante usar três cartões de crédito diferentes, a mesma pessoa, para pagar no dia certo? Carlinhos, essa mesma pesquisa, chama PEIC, Pesquisa de Endividamento do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio, aponta que em outubro de 2016, desses 62,1% das dívidas das famílias brasileiras, 77% das dívidas são oriundas somente do cartão de crédito. A segunda maior dívida é qual? Carnê, 16%, financiamento de imóveis, 12%. Carnê de quê? Carnê, de compras em grandes magazines, de lojas, 16%. Vai comprar o liquidificador, televisão? Carnê. Carlinhos, mas olha para você ver... Prestação, 10 reais, Carnê. Vamos ver lá, olha para você ver o desnível que tem. A primeira dívida, 77% cartão de crédito. A segunda, 16%, Carnê. Depois vem 12% financiamento de imóvel, 10% carro. Olha para você ver o desnível do carro. O cartão de crédito é o grande vilão do consumidor que está devendo hoje. E respondendo a sua pergunta diretamente, o consumidor não precisa ter mais dois cartões de crédito, não. É um só? Tem consumidor que tem oito cartões de crédito. Oito? Oito cartões de crédito. Tem gente que tem oito cartões? Os grandes magazines, todos têm instituições financeiras e aí eles empurram cartões de crédito nas pessoas e as pessoas não precisam. Aí vão cobrando anuidade de um e muitas vezes o consumidor tem que tomar cuidado. Quando o banco te oferece um cartão de crédito com anuidade grátis, procure saber. Nos anos seguintes também é grátis? Porque se você endivida e no outro ano você não consegue pagar a dívida, você não consegue ficar sem o cartão que você está devendo. E aí você vai pagar 300 reais de anuidade. Mas doutor, mas para ter oito cartões de crédito, a pessoa também não precisaria receber oito vezes por mês? Porque se vai vencer oito vezes no mesmo mês, é evidente que ela só vai receber o salário dela uma vez. Vai ficar endividado. Sim, mas muitas pessoas ainda acham que ter cartão de crédito é ter status. Ter o poder de compra grande é ter status. E a pessoa tem que tomar cuidado com isso, que status não paga dívida. E aí o que acontece? Quanto mais cartão de crédito você tem, mais chance de você perder o controle das dívidas. Então, dois cartões de crédito é o máximo. No máximo? No máximo. Doutor Ricardo Tavares, o senhor que é juramentado, advogado, as pessoas quando estão com a forca mesmo, já foram para o Belelhão, esse trem de cartão de crédito vai para a justiça? O cartão de crédito aciona a pessoa que está devendo? Como é que fica? Carlinhos, é uma pergunta muito interessante, porque nessas minhas andanças aí pela justiça, eu nunca vi cartão de crédito acionar quem quer que seja, que esteja devendo. Ele quer que você fique devendo mesmo. Sabe por quê? O meu pensamento é que os juros abusivos chegam a ser um montante de trezentos e tantos por cento ao ano. E se ele for para a justiça, a justiça vai aplicar os juros legais. Então, é outra coisa que eu gostaria muito de perguntar ao doutor Lélio, por que o governo não controla essa faixa de juros dos cartões de crédito, deixando essa farra financeira? Olha, eu vou falar uma coisa para você, para o governo tentar acabar com isso é fácil. É só ele impedir as pessoas daqui para frente, não os para trás, de fazerem o pagamento mínimo do cartão de crédito no limite que é hoje, que é 25%, 30%, se não me engano. Vamos botar o seguinte, daqui para frente, todas as dívidas de cartão de crédito, vamos botar a partir do ano que vem, para dar tempo para as pessoas se organizarem, a dívida do cartão de crédito tem que ser paga 70%. 70%? É, em vez de pagar... Aí ninguém dá conta. Não, mas... Ou o cara não vai poder gastar. Não, mas se você colocar para ano que vem, olha, a partir do ano que vem, você não vai poder fazer o pagamento mínimo do cartão de crédito. O pagamento mínimo do cartão de crédito é 25% ou 30%, os juros chegam a 15% ao mês. Juros é absurdo, você não consegue 7% da poupança ao ano. Então, acontece. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar esse pagamento mínimo devagarzinho, que corte em anos, né? Vamos diminuir esse pagamento mínimo para 50% no segundo ano, depois 70%. Evita isso, porque o que acontece? Você vai quebrar o consumidor. Agora, pasme, nós temos defendido que tem que se moralizar esse pagamento mínimo, porque as instituições financeiras ganham muito dinheiro com isso. E de uma forma quase extorsiva. Agora, o que acontece? Você não acredita. Abriu um jornal de São Paulo, muito conhecido recentemente, e vi que as próprias administradores de cartão de crédito estão querendo moralizar o fim do pagamento mínimo. Por quê? Porque elas já viram que estão matando o consumidor, entre aspas. Então, elas estão perdendo o cliente. A cairça dos ovos de um ano. Então, pense bem, o governo federal não age de uma forma efetiva para combater esse endividamento, pelo contrário, há muitos anos que incentiva as pessoas a gastarem mais do que elas possuem. Ou seja, o parasita chegou à conclusão que está matando o boi. Exatamente. Então, agora o que acontece? Está partindo da própria Associação Brasileira de Administradores de Cartão de Crédito o fim ou uma redução desse pagamento mínimo, porque ela viu que está prejudicando os bancos. O doutor Lélio, eu já seria mais radical. Eu ia aplicar uma anistia geral para todo mundo que estivesse devendo cartão de crédito. Mas aí eu tenho outra pergunta que eu queria fazer para o senhor e para o doutor Lélio. O senhor falou que nenhum cartão de crédito vai para a justiça cobrar. A pessoa é mega endividada. O nome vai para Serasa, SPC, etc. Então, é errado eu afirmar que ficar devendo para cartão de crédito não pagar e dar calote é um bom negócio porque não vai para a cadeia? Não. Qualquer dívida é um mau negócio. Acontece que o seguinte, até o consumidor endividado tem muitos direitos e ele não sabe. Então, às vezes, o calcente fica ligando, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. Fica atormentando o consumidor, mas ele tem direitos. Então, cabe a ele procurar um advogado ou um defensor público para ele procurar saber sobre os seus direitos. Inclusive, analisar se é o caso de se pedir a chamada autoinsolvência. Quando o próprio consumidor chega para a justiça e fala que não tem como pagar e passa a ter direitos. Mas, olha, fiquem atentos, o nosso Congresso Nacional poderia estar votando, existe um projeto de lei que trata da proteção do consumidor superendividado e está lá, não anda, não é votado. Votaram outros projetos que não são tão relevantes aí e esse projeto está parado lá e poderia proteger os consumidores. Mas eu acredito que está aqui ao meu lado o cidadão Edris, que é o maior defensor do Congresso Nacional da República Federativa do Brasil, o homem que acredita nas madrugadas democráticas brasileiras. Cidadão, dentro de quantos dias poderemos ter votado este projeto que ajudará o brasileiro endividado? Favorece o povo? Nunca, esqueça, jamais, porque hoje eu ouvi uma entrevista de um deputado falando que o projeto de iniciativa popular não é assim que chega aqui e nós vamos votar só porque eles querem, não. Tem que ser debatido. Aqui é o parlamento. Palavras do senhor deputado. Aqui é o parlamento. A democracia se exerce assim. O deputado dos quinto dos infernos. Democracia, seu tarado. Democracia exerce, é exercida assim. A maioria prevalece sobre a minoria. Agora o senhor vem falar que vocês aí é que vão determinar o que que passa, o que que não passa. Vocês estão aí com o mandato. O mandato é exercido em favor daquele que otorgou o mandato. Ou seja, você votou no deputado, ele está lá para representar você e fazer por você. E não da cabeça dele. Se o senhor fosse candidato a deputado, poderia ser estadual em Belo Horizonte ou federal em Brasília. Se o senhor fosse candidato, o senhor deputaria em Brasília ou em Belo Horizonte? Olha, sinceramente, eu seria um representante do povo. Eu nem gosto de usar o adjetivo deputado, não. Que para mim, deputado, deputado, senador, está virando para mim sinônimo de bandido. Bandido! Fala, porque eu tenho uma pergunta aqui, um monte de pergunta de liquidação e promoção, doutor Ricardo, para o doutor Lélio. Olha, esse deputado que o nosso amigo, o cidadão Lélio, citou... Não quero nomes aqui, porque aqui não passou pagando para o deputado, não. A questão dele é muito simples. O pobre não faz lobby lá na casa. O pobre não consegue chegar, como existe lobbies de grandes empresas, de lobbies... O pobre não faz lobby, né? Porque toda hora é quebrando... O pobre não tem lobby lá. Agora, que esse pessoalzinho aí, que está vampirando o povo, olha, aquele vandalismo de ontem já é o cartão amarelo. Aliás, é um cartão laranja, está próximo do vermelho. Doutor Lélio... A hora que esse povo não aguentar mais, vocês vão ver. Não é só no aeroporto, não. Doutor Lélio Braga Calhau, as pessoas estão perguntando aqui no Twitter. Doutor Lélio, promoção é bom de comprar? Liquidação é bom de comprar? A primeira coisa que o consumidor tem que atentar é que ele é o seu gerente do seu equilíbrio financeiro. Então, é o seguinte, se eu não tenho um equilíbrio financeiro para comprar, promoção, desconto de 70% não resolve para mim. Eu tenho que pagar... Se tiver a placa lá, desconto de 70%... Você precisa? Você quer? É essencial ou você quer? Não. Vamos lá. Chegamos na loja lá. Estou lá. Estou numa loja de roupa. Está lá a camisa lá, parece uma lona de circo do meu tamanho. A camisa. 70% de desconto da camisa. Você precisa dessa camisa? Não, eu já tenho camisa. Então, você não compra. Agora, o que acontece? Desconto de 70% ou 80% para a pessoa que não precisa não resolve nada. Então, a pessoa... Então, foge. Ela foge. Ela tem que... Primeiro, você tem que atentar... Você tem que atentar para duas coisas. O seu equilíbrio financeiro tem que ser o presente e o futuro. Você calculou que no início do ano a escola do seu filho vai subir 12%? O seu plano de saúde vai subir 15% ano que vem? Então, quando você for comprar aqui em novembro, dezembro, você já tem que calcular que em janeiro, fevereiro, você vai ter aumento nessas despesas. Então, o seu equilíbrio financeiro é o atual e o daqui a alguns meses também. Então, comprar só pelo equilíbrio financeiro daquele dia que você está comprando é fria. Você vai em dívida. O povo aqui está na prática, viu, doutor Lério, para responder rapidinho. Aqui, doutor Lério, encontro muito nas farmácias aí a escova de dente, vem com uma pasta de dente grudada, escrito promoção. Leve a escova que o creme dental é promoção, é grátis. Compra ou não compra? Você pode comprar se você precisar. Agora, ficar com cinco ou seis dessa em casa, com prazo de validade, talvez no creme dental, que você não vai conseguir usar dentro do prazo, aí é desperdício. E desperdício é o inimigo principal para você equilibrar suas contas, porque você está comprando coisas que você está perdendo. Então, você está deixando de ter aquele dinheiro, aquela sobrinha, para fazer sua reserva financeira para os imprevistos, que pode acontecer uma multa de radar, pode acontecer um acidente de trânsito, alguém pode ficar doente na sua família, pode precisar comprar um remédio para uma pessoa próxima e sem aquela reservinha financeira que você poderia ter, apenas evitando o desperdício, você, como é que fala que fica na sua taxa? Mais uma aqui de farmácia, o povo aqui vai na farmácia direto ao Brasil, é um país doente. Se bem que nas farmácias hoje tem comida de cachorro, tem um monte de coisa. Entendido, né? O panetone agora está lotado, o remédio que é bom, eu acho. Doutor Lelio, fui comprar um enxaguante bucal outro dia, tinha um litraço de 500ml grudado no plástico, um de 250ml. Falava que era para pagar 500ml que ganhava 250ml de graça. É bom negócio comprar? Depende do seu caso concreto. Se sua família é grande, você vai usar tudo, todo o conteúdo dos dois volumes, ou se de repente você não consegue usar o primeiro no prazo de validar dele, você vai desperdiçar. Vai desperdiçar. Desperdício é inimigo do seu sucesso financeiro, inimigo do seu equilíbrio financeiro. Então você tem que evitar. O doutor Lelio, é quando as pessoas, igual nós citamos aqui na mesa, desconto de 70%, este produto, meio litro, não seria mais a pessoa não compra mais por uma oportunidade sem olhar esse prazo de validade? Porque se você vai, hoje talvez no exato momento você não esteja precisando, mas num futuro próximo você pode precisar, não seria uma boa compra desta forma? Para começar, tudo que tem prazo de validade, você tem que aproveitar enquanto está valendo. Isso sempre o produto e promoção está com a validade na... Supermercado mesmo é mais de colocar liquidação e promoção quando faltam três dias para o produto vencer. Para vencer ou para vencer. Então, vencer o produto, ele não pode ser vendido, não pode nem ser colocado lá na prateleira. Então, tomar cuidado. Gente, pensem bem. Doutor, sobre a questão de oportunidade, companhia telefônica fica ligando para a gente o dia todo, quer te oferecer uma promoção. Então, faça um exame racional dessas ofertas e liquidações que eles oferecem pelo telefone. A maioria é ótima para companhia telefônica e peça para o consumidor. Então, você tem que fazer uma compra racional. Nós somos seres humanos, nós temos o lado emocional e racional. Mas esses grandes fornecedores, eles querem pegar o lado emocional e te empurrar produtos que você não precisa, às vezes, ou que você não pode comprar. Doutor Lelo, então como é que faz? Aqui tem zilhões de gente perguntando. Carine, como é que negocia com o cartão de crédito? Pergunto para o doutor Lelo, então. Como é que faz? Olha, você vai negociar com o cartão de crédito, mas não só para cartão de crédito. Negocia como? Você negocia via a central deles. Mas eu quero colocar o seguinte. Mas ligo lá e falo assim, tofu? O que é que eu faço? Olha... Porque uma coisa é o doutor Lelo ligar, né? Inicialmente, você vai verificar qual é a proposta que a instituição financeira te apresenta. E você vai levar para um advogado ou para o defensor público para ele analisar o seu caso concreto. Agora, as pessoas têm que entender que existem formas de você buscar os seus direitos hoje. Por exemplo, companhia aérea, cartão de crédito, banco, grandes magazines, todos os grandes magazines, eles estão inscritos no portal do governo federal, que é o portal do consumidor, consumidor.gov.br. Qualquer reclamação que você tiver contra essas grandes empresas, você pode direcionar a sua reclamação diretamente nesse portal. É um portal que o governo federal, o Ministério da Justiça mantém para acompanhar as reclamações dos consumidores. E eles têm conseguido lá resolver problemas em sete dias. Ontem mesmo, uma moça, uma consumidora lá na minha cidade, me pediu uma informação, eu passei para ela e me respondeu ontem. Lelio, fiz uma reclamação contra a telefônica no portal do consumidor, a companhia telefônica que não tinha resolvido em um mês, se resolveu em dois dias para mim. Então, é um serviço gratuito para a população. Consumidor.gov.br. Todas as grandes empresas brasileiras estão inscritas lá e o governo acompanha aquilo. Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, não sei se já colocaram o endereço do site importantíssimo do Dr. Lelio, onde tem dicas maravilhosas, tem explicações, tem podcast, tem vídeo, tem tudo lá. E é um site muito famoso no Brasil inteiro, se chama educaçãofinanceiraparatodos.com. O educação não tem o cedile nem o tio, é educacão, né? Educacãofinanceiraparatodos.com. Então, lá tem todas essas dicas, tudo que ele fala aqui é detalhado. Com certeza. Eu quero dar uma dica detalhada para vocês de um produto que é barato, que o preço é justo e que faz bem para a saúde. E que você compra só o que você quer, não precisa comprar para sobrar, não. Compra só o que você precisa, que é o quê? Que é a pizza da integral massas. Por quê? O Dr. Lelio vai começar a comprar também. Porque a pizza da integral massas é feita com massa integral. Você vai comer sem culpa. Tem a de presunto de peru, tem a de frango, a de marguerita, a de alho poró, a de banana com canela. E tem agora a linha especial gourmet, que o pessoal do TV Verdade pediu. Que é a de presunto parma com tomate, cereja e manjericão. A de peperoni, que é a minha predileta. E a de palmito com alho poró. Você vai ligar, o Chechel vai atender. Trinta e um nove oito quatro nove sete vinte e oito noventa e três. Eu vou repetir. Trinta e um nove oito quatro nove sete vinte e oito noventa e três. Você faz a sua encomenda, ele manda entregar a integral na sua casa, tá bom? Cada pizza tem cento e trinta calorias. Você vai comer sem culpa. Não tem essa coisa de engordar, nem de fazer mal. Um abraço, Zé Antônio, que come direto. Zé Antônio, corta pra cá, corta pra mim, corta pra mim. Zé Antônio, come direto. Um abraço pro Zé Antônio, pra sobrinha dele, pro marido da sobrinha, que é o povo que come com saúde. O Mark Knopfler também, que toca guitarra no Dire Straits também. Come pizza da integral e toca pra vocês que daqui a pouco a gente volta, tá bom? Esse é o TV Verdade ao vivo. Eu pedi pra não começar com o clipe. Eles começam com o clipe. É só alegria. Eu pedi pra começar. Começa aqui a Besta Geral deles. Corta do clipe pra fechada, do Carline. Não mostra os meus convidados. Eles fazem o que eles querem aqui. Isso aqui tá parecendo o Congresso Nacional. Deixa a madrugada chegar que vocês vão ver. Deixa a madrugada chegar que vocês vão ver. Aí vem a minha respostinha no adendo da PEC. Vou fazer uma PEC pra vocês. Pelo amor de Deus. Gente, estão perguntando do site de novo. Eu vou falar. Educação Financeira para Todos. O pessoal que tem que escrever deve ter escrito aí, né? EducaçãoFinanceiraParaTodos.com Hoje é um dos sites mais acessados de educação financeira do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, você bota no Google lá, educação financeira, já aparece na primeira página, né? E é feita lá em Valadares pelo doutor Lério. Parabéns, ô Lério. Obrigado, Rale. Tem uma pergunta que eu esqueci de fazer, que tá todo mundo perguntando. Doutor Lério, tô devendo imóvel, prestação de financiamento de imóvel. O que que eu faço? Procurar um advogado ou defensor público pra calcular se os juros daquela prestação sua tá certinho, se não tá sendo cobrado por dentro, por fora, de uma forma inadequada pela instituição financeira. Essa dúvida tá surgindo muito com carros, financiamento de veículos. Mesma coisa. Tem conseguido... Veículos eu tenho visto algumas jurisprudências, tem tribunal que tá dando, São Paulo dá muito, aqui em Minas dá menos, mas levar pra um advogado e levar pro defensor público pra ele fazer uma análise do seu caso concreto, se lá dá pra você questionar. O senhor pediu o site da reclamação de novo, o portal do governo. Consumidor.gov.br. Ou então você escreve no Google, portal do consumidor, e você vai ter acesso direto lá. E já tá todas as empresas cadastradas lá, todas as principais... As picaretas principais estão lá. Não, não. Os principais grandes fornecedores do Brasil, vamos falar na forma adequada, estão lá. As companhias aéreas, as companhias telefônicas... Outra rapidinha aqui, o Alfredo Felipe Lemos. Doutor Lério, black friday é picaretagem? Olha, pra você começar a lidar com esse negócio de black friday, compras de Natal, compras de Páscoa, faz o seguinte, procura o site do Procon, procura os principais sites de comparação de preços, que na internet vão te dar a média do preço daquele produto dos últimos 12 meses. Então é isso. Você vai lá, estão dando desconto? Já vê. Então eu entro lá e vejo qual foi o preço praticado no mercado em média pra aquele produto nos 12 meses pra trás. Aí eu tô sabendo se compensa ou não. Já sabe se é black friday, se é black friday, se é black friday. Exatamente. A mensagem do doutor Ricardo Tavares. Carlinha, antes eu queria mandar uns abraços. Quero mandar um abraço bem afetuoso para a Fabiana Freitas, que trabalha no PJE do Fórum. Muito obrigado pela atenção que você dá aos advogados. A Luísa Gomes de Carvalho, lá do Barro Preto, que é a nossa fã. Mandou um abraço pra todos vocês. Obrigado. E também para a Marcilene da Fonseca, lá do bairro São Pedro, em Venda Nova, que é a enfermeira lá no João XXIII, que tratou a minha filha ontem como orca. Um beijo na taxa. Fala, cidadão. É, Carlinha, eu quero aproveitar e só lembrar o pessoal o seguinte. Nenhuma empresa vai te ligar para te dar uma oferta de verdade. Eles vão querer ganhar dinheiro em cima de você. Se você topar, problema seu. Quero mandar um grande abraço aqui pelos aniversariantes de hoje. A Heloísa Lopes, aos sargentos Cláudio Lima e Alvimar Teixeira. Ao meu amigo Zé Augusto, Zé do Fusca. E a cidade de Muzambinho, que hoje também faz aniversário. Pessoal, há muitos seguidores. Adoro Muzambinho, doce de leite. A mensagem rápida e final do homem que entende tudo de educação financeira, promotor de justiça, doutor Lélio Braga Calhau. Consumidor, aprenda a dizer não para as ofertas e liquidações que não te interessam. Você é o único gerente da sua conta. Não existe gerente. O meu gerente do banco não existe. Você que é o gerente do seu equilíbrio financeiro. Muito obrigado, doutor Lélio. Tem surpresa, doutor Lélio, chegando nos próximos dias. Depois eu conto, viu? Diga não às promoções. Diga sim ao TV Verdade. Amanhã espero vocês aqui com um programa super especial. O Mark Knopfler virá. Tá bom? Toca, meu filho. Toca. Toca o margarino. Tchau. 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 Tchau.